A senadora Simone Tebet e sua comitiva foram alvos de ovos jogados por moradores de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, em um ato de campanha para Luiz Inácio Lula da Silva, a quem ela passou a apoiar no segundo turno. Tebet realizou caminhada em uma das principais vias da cidade nesta segunda-feira. Durante o percurso na avenida Amaral Peixoto, moradores de um prédio jogaram ovos e água em direção à comitiva. Tebet não foi atingida, mas alguns populares e uma repórter da CBN, sim. Alguns moradores também estenderam toalhas com o rosto do presidente Jair Bolsonaro em suas janelas como forma de protesto. Em seu discurso, Tebet pediu votos para Lula e voltou a atacar Bolsonaro, afirmando que, em 30 de outubro, os eleitores colocarão o chefe do executivo no lixo da história. Presos por integrar o primeiro comando da capital, o PCC, foram flagrados por carcereiros com bilhetes que traziam mensagens envolvendo atentados contra autoridades. Os crimes deveriam ser realizados antes do segundo turno das eleições. De acordo com informações do colunista Josmar Josino, do portal UOL, o primeiro bilhete foi encontrado no dia 9 de setembro na cela do prisioneiro Wesley Ferreira Sotero, também conhecido como Magrelo. Na mensagem, havia indicações para matar um promotor de justiça, delegados da Polícia Civil e agentes de presídios federais e estaduais. Mais dois bilhetes foram identificados no último dia 17, junto dos pertences de Carlos Alberto Damasio, conhecido como Malboro. Na correspondência, há outros nomes ameaçados de morte, além de cobranças em relação à falta de planejamento para realizar os atentados antes. O senador eleito Magno Malta surgiu nas redes sociais nesta segunda-feira com um rosto repleto de ferimentos, gerando preocupação nos seguidores. Em relato por meio de vídeo, ele contou ter sofrido um acidente com um vidro que estilhaçou no banheiro de um hotel onde ele se encontrava hospedado na Bahia. Malta está realizando um tour pelo Nordeste em campanha para virar votos em favor do presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar foi encaminhado ao Hospital de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. O acidente provocou cortes no nariz, na testa e na sobrancelha direita de Magno Malta. Seu olho também foi afetado com inchaço e hematoma. O Tribunal Superior Eleitoral concluiu nesta segunda-feira a entrega de mais de 4 mil boletins de urna do primeiro turno das eleições ao Tribunal de Contas da União. Os documentos fazem parte de uma das etapas de auditoria do TCU sobre o pleito. O trabalho de auditoria realizado pelos técnicos do TCU consiste na análise dos boletins que são emitidos pelas urnas eletrônicas ao final do dia de votação e possuem os dados da totalização dos votos. De acordo com os auditores, para obter resultado de 99% de certeza sobre a integridade dos boletins, é necessária a checagem dos 4 mil documentos. A auditoria do TCU sobre o resultado das eleições deve ser encerrada no início do ano que vem. Amor Raji, um iraniano de 94 anos, conhecido como o homem mais sujo do mundo, morreu no vilarejo de Idesgah, na província de Fars, no sul do Irã, neste domingo. A informação foi divulgada pela imprensa iraniana nesta terça-feira. A causa da morte não foi divulgada. Raji não tomava banho há pelo menos cinco décadas por medo de ficar doente. O homem se tornou notícia na imprensa mundial por causa de sua situação. Em 2013, ele chegou a ser tema de um documentário. Raji era solteiro e não possuía casa, o que o tornava um nômade, morando em cabanas improvisadas feitas por habitantes de Idesgah.